Olá, eu sou Fernanda Barriviera, diretora técnica da Sobrancelhas Design e estou aqui com vocês para mais um SD Responde. E hoje em dia, não dá para falar sobre bem-estar no mundo dos cosméticos sem falar sobre skincare, né? Ter uma rotina de cuidado com a pele é essencial para uma aparência mais uniforme, iluminada, nutrida e principalmente saudável. E manter a constância desse skincare é o que nos permite tratar problemas como manchas, excesso de oleosidade, espinhas, ressecamento e sensibilidade. E é para ajudar você a ter uma rotina de skincare completa e eficaz que a SD Makeup elaborou mais um produto incrível, o esfoliante Purimask. O Purimask é um esfoliante facial hipoalergênico e testado dermatologicamente. Ele proporciona uma limpeza profunda da pele, eliminando as impurezas, células mortas que se depositam nos poros, promovendo assim a sua renovação celular. Sua fórmula contém ingredientes poderosos como o esfoliante de arroz, esferas 100% naturais que auxiliam na remoção de células mortas da pele, além de um alto poder cicatrizante. A argila branca, que possui ação firmadora e efeito cicatrizante. O óleo de cereja, que tem propriedades anti-idade, melhorando a tônus e a elasticidade da pele. A vitamina E, um potente antioxidante natural, anti-inflamatório e rejuvenescedor. Além da coenzima Q10 e do ácido lipoico, nanoencapsulados que irão promover a renovação celular e aumentar a firmeza da pele de forma muito mais rápida e eficaz. O sistema nanoencapsulado é uma tecnologia exclusiva que a SD Makeup traz especialmente para você. A esfoliação facial é um passo super importante no skincare, porém não deve ser feito diariamente. Para obter todos os benefícios do nosso esfoliante Pure Mask, você vai utilizar ele na sua rotina de cuidados com a pele apenas duas vezes por semana. É o suficiente para ter uma pele realmente limpa, hidratada, macia e iluminada. Garanta agora mesmo essa novidade que vai revolucionar a sua saúde e a beleza da sua pele. Porque se não faz bem, não faz sentido.